Olá, meu nome é Miriam, estou aqui convidando vocês para fazerem o curso de Acessibilidade e Aplicação da NBR 9050. Esse curso vai tratar das diversas deficiências e as suas especificidades. Vamos também tratar da NBR 9050, elaborar um projeto de arquitetura com base no conhecimento adquirido de acessibilidade no curso. Espero vocês lá. Obrigado.